Rede Baiana de Rádio, no Carnaval 2019. Oferecimento, Carnaval da Bahia, o mundo se une aqui. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Prefeitura de Amargosa, o encontro da tradição com a curtição. Vem aí o São João de Amargosa. Todos fáceis locações e eventos. Salão e centro de depilação Santo Antônio. Olha, eu acho que o resultado disso vai ser. Estou vendo as ruas, as ruas cheias, os blocos. Há um ressuscitário, eu diria até, dos blocos desse ano. Passei agora, as ruas estão cheias de cordeiro. Ou seja, a informação que eu tenho é que os blocos venderam absolutamente tudo. Os hotéis estão montados. Tão uma alegria em ver a Bahia ser a bola da vez no Brasil. Eu diria também recebendo um número recorde de turistas internacionais. Em relação ao investimento do governo no Carnaval? Olha, o investimento é o mesmo padrão desses últimos anos. Nós temos buscado manter um padrão aí em torno de 80 milhões de reais. Às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas está girando em torno de 80 milhões de investimento direto no Carnaval. Ele tem que ter os custos indiretos, mas diretamente aplicado, inclusive na segurança, são 80 milhões. Em relação ao interior do Estado, investimento de dados. Nós estamos africano em várias cidades. São 45 cidades que o Estado está apoiando o Carnaval. Depois do Salvador, o maior volume de turistas, o maior volume de pessoas e de apoio é Porto Seguro. Então, se eu vou no Carnaval hoje para a Bahia. Como é que você vai dar um monte de Bahia? Hoje é dia de Carnaval. Rede Baiana de Rádio, no Carnaval 2019. Oferecimento Carnaval da Bahia, o mundo se une aqui. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Prefeitura de Amargosa, o encontro da tradição com a curtição. Vem aí o São João de Amargosa. Todos fáceis locações e eventos. Salão e centro de depilação Santo Antônio.